2x2, comercial e ameaçado, vamos ouvir o técnico Mirandinho. Bom jogo. O primeiro tempo foi muito mal, o segundo tempo eles melhoraram bastante, conseguimos consertar aqui no vestiário. Mas infelizmente não fizemos gols que precisamos fazer, perdemos gols demais, fica difícil. O seu trabalho até aqui valeu a pena, é isso que era para ser feito ou queria classificação mesmo? Eu queria realmente a classificação, mas eu acho que eu luto sempre pelo melhor. Mas infelizmente não aconteceu. E agora Mirandinho, como é que fica o trabalho com essa equipe? Continua na equipe? Vamos conversar direitinho, vamos ver se acertamos algumas coisas. E depois vamos ver até o final do ano e o ano que vem como é que vamos fazer. Mirandinho, independente do resultado do misto, que venceu, não daria. Mais uma vez o comercial prejudicado pelo arbitral, o segundo gol, o jogador levou com a mão e um pênalti no marcado. O que está acontecendo Mirandinho? Três jogos seguidos do arbitral prejudicando o comercial. Não, e já não é comigo, eu já falei com você a respeito disso. Eu não falo sobre o arbitral. Vocês viram o que aconteceu? Isso aí faz parte do futebol. Vai, vai. Nada mais, nada mais. Vou perguntar. Professor, o senhor chegou aí já na Jaltine, a barca já estava afundando. Mas esse tempinho que o senhor ficou aí, qual a avaliação que o senhor faz do trabalho? Um tempinho mais e de repente classificava? Se tivesse um tempo para trabalhar, sim. O senhor chegou aí já na Jaltine, a barca já estava afundando. Mas esse tempinho que o senhor ficou aí, qual a avaliação que o senhor faz do trabalho? Um tempinho mais e de repente classificava? Não, se tivesse um tempo para trabalhar, sim. Eu ficaria mais fácil, porque você trabalhando, você vai conhecer melhor seus jogadores. Como eu não conhecia a maioria dos jogadores que estavam aqui, certo? Alguns só, dois. Então, ficou mais complicado. Merandinha, você sabia das dificuldades que você teria nesse pouco tempo de trabalho? Sabia que era muito difícil mesmo essa tentativa de classificação? Lógico. Você sabe muito bem que você sabe das dificuldades que você vai encontrar dentro do futebol. E da maneira que nós estávamos, era um pouquinho mais complicado. Então, você tinha que mandar jogadores embora, acertar um outro grupo. É complicado, mas, infelizmente, eles conseguiram terminar agora com essa partida aqui. Poderiam ter até ganho vencido, mas, infelizmente, eles não fizeram os gols. Isso aí faz parte. Sade surpreendeu? Não, não surpreendeu. Sade vinha mesmo para fazer isso. Ele não tem mais nada. Tem alguma coisa para ver? Já acabou. Então, eles tinham que correr atrás disso. Professor, a partir de amanhã, o que o senhor tem acertado com o comercial? A partir de amanhã, já é uma nova vida? Como fica o futuro do Mirandinha? O futuro do Mirandinha fica bem tranquilo, sem problemas. Temos aí que acertarmos, conversarmos direitinho para ver o que é que nós vamos fazer. Você sente-se frustrado pela não classificação ou fez o que era possível? É frustrado. A gente sente. Se eu fazia o que foi possível, eu tentei, lógico. Isso aí é claro e notório. Mas, infelizmente, não deu certo. Está aí o técnico Mirandinha falando dessa eliminação após esse empate em 2x2 no Jax da Luz. O comercial está eliminado. Vamos chegar por aqui. Serginho, 2x2. Só que, mais uma vez, a arbitragem, um gol irregular. O segundo gol do Sade. O jogador levou com a mãe um pênalti no marcado no segundo tempo. Ah, isso aí a gente já sabia. A gente tem que passar por cima de tudo isso, das adversidades. Mas o nosso time entrou muito morto, muito sem raça e vontade. O time tem que entrar com muita vontade e determinação. O que faltou, além dessa vontade que você disse e da determinação? O Sade surpreendeu vocês na atitude como entrou em campo? Ah, com certeza. O time deles veio com muita raça e vontade e determinação. Então, o nosso time achou que ia ganhar o jogo de qualquer jeito. Agora, no segundo tempo, foi uma outra história. Entramos mais vibrantes, mais querendo ganhar o jogo. E isso contribuiu para nós buscarmos o empate. Isso parece quando não é para ser. Não é, né? Bola bate na trave, bate na outra, não entra. E perdeu muitos gols no segundo tempo. É, com certeza. Acho que isso aí vem atrapalhando a gente. A ansiedade de querer fazer o gol. E a gente tomou uns dois gols, mas a equipe está de parabéns. Foi uma equipe briosa, que batalhou do começo ao fim e, graças a Deus, nós pudemos sair de cabeça erguida. O Sade tem o pior ataque da competição. Chegou hoje a sete gols e, desses sete, foram três no comercial. Isso mostra que a campanha do comercial foi muito abaixo da expectativa? Ah, com certeza. Eu acho que comercial é um clube grande e tem que estar brigando pelas primeiras colocações. Mas, infelizmente, futebol tem disso. Às vezes acontece as coisas erradas. Mas agora é dar a volta por cima, procurar nos próximos campeonatos e estar brigando pelos títulos. Está aí, atacando o Serginho. Falando dessa eliminação, o empate em 2x2 e o comercial fora do campeonato. Jean Carlo, meia da equipe do comercial. 2x2. Jean, o que aconteceu? Aconteceu esse empate, a eliminação, não deu certo aquilo que foi treinado durante a semana para esse jogo do Sade? É, os gols nos prejudicaram, né? A gente tem que sair na frente. Hoje, não começamos o primeiro tempo muito mal. E a equipe do Sade aproveitou as duas oportunidades que teve. Nós não conseguimos jogar bem o primeiro tempo. No segundo tempo, a gente se impôs um pouco mais e aí mostra a superioridade comercial. Joga os 90 minutos desse jeito, faz o resultado que era desejado. Mas jogou 45 minutos e uma equipe que precisa de fazer gols para fazer um saldo positivo não pode jogar só 45 minutos. Faz um balanço aí da campanha do comercial. Não, foi horrível. De resultado, acho que jogos a jogos todo mundo viu que a equipe do comercial foi superior a todas as equipes. A gente sempre pressionou, sempre marcou, sempre jogou em cima, sempre criou, mas não saíam os gols. E a equipe ficou sofrendo no psicológico cada vez que tomava gol e corria atrás. Dos adversários com uma necessidade de ganhar, é difícil. As equipes se fechavam e a equipe não foi bem. E outra, o planejamento de trabalho do comercial não foi legal. A equipe sentiu e quando acordou já era tarde. O que falhou, na sua opinião, no planejamento? A pré-temporada nossa, o trabalho não foi bem realizado. Nós sofremos aí durante a competição, onde algumas pessoas não sabiam que a dificuldade do campeonato era grande e acharam que ia ganhar a hora que quisesse. Mesmo a equipe do comercial sendo boa, mas você coloca jogadores atrás. Quando saíram em estado negativo e o comercial saía, a gente tinha dificuldade para abrir espaço e diretar nas áreas adversárias. Então isso é planejamento, é posicionamento tático, coisa que a gente fez agora com o professor Mirandinha. Mas foi tarde. A gente tinha quatro jogos, se não me engano, para quatro, cinco jogos quando o Mirandinha sumiu. Uma pressão muito grande de vencer os jogos. A liberação, depois do jogo do Chapadão do Carnaval, atrapalhou esse planejamento comercial? É, eu acho que foi até demais, ainda bem, né? Mas não é só isso, não. Eu acho que o nosso trabalho de janeiro todo não foi bem realizado. As pessoas sabem disso, não estou colocando gasolina na fogueira, não. Eu estou falando o que todo mundo achou, o que todo mundo viu o que faltou. Faltou um bom trabalho, faltou a realização de trabalhos técnicos, que a gente só fazia muita parte física. E a equipe sentiu falta de conjunto. A gente tinha dificuldades no jogo de encontrar um companheiro melhor colocado, um entrosamento melhor. A gente sentiu muito isso. O que estava travado fisicamente, é isso? É, um pouco sim, porque a gente não trabalhava muito trabalho técnico, né? A gente fazia muito trabalho físico, mais de longa distância. E hoje, hoje a gente tem um, conversando com o Mirandinha, um trabalho mais tático, um trabalho mais solto. Coisa que a gente não teve durante a competição. A gente veio se conhecer dentro do campeonato, onde a gente tinha 40 dias para trabalhar, para fazer um bom campeonato. E hoje nós estamos sofrendo. A arbitragem decidiu o jogo mais uma vez? Hoje não, hoje foi reflexo do que foi a arbitragem na competição. Foi a arbitragem tranquila, eu acho que só deixou um pouquinho os jogadores se falarem muito. Dentro do jogo, mas isso é normal. Mas hoje é tranquilo, hoje foi normal. Agora nos jogos para trás aí, a gente sofreu bastante, né? O comercial sofreu com essa arbitragem, mas... Às vezes a gente pode dar desculpa de quem é o perdedor, né? Mas é isso aí, levantar a cabeça. O comercial é muito grande. Deixamos o comercial onde a gente pegou. Ano que vem, o Carlos Alberto deve reestruturar essa equipe. Ver o que ele errou e... Esse ano já foi, ano que vem com certeza o comercial vai vir mais forte. E o Carlos Alberto está de parabéns aí pelo trabalho que ele realizou, de deixar o comercial grande do jeito que está hoje. Eu acho que isso é importante. E é dar sequência no trabalho. Ele melhorou do ano passado para cá. E infelizmente o resultado não aconteceu. Mas ele tem que saber que fez um grande trabalho e que não foi ele o culpado. Você se apresenta no Cine Amanhã? É isso. Eu estou... Conversar com a minha esposa, minha família, descansar. Que foi pressão muito grande nesses dias todos aí, nesse mês que passou. A gente nem pôde comemorar nem o aniversário do comercial, nem o aniversário do Carlos Alberto, nosso presidente, nem o meu aniversário. A gente passou em branco todos esses dias, as datas, sofrendo para poder tirar o comercial dessa situação difícil. Isso aí. Meia Jean Carlos, da equipe do comercial, falando do empate 2x2. Técnico do MSA de Mauro Silva. Mauro, a avaliação do time caiu, mas hoje caiu de pé, né? Empate 2x2. O que dizer desse resultado da campanha dos jogos que você comandou? Eu creio que, em meio às dificuldades, eu acho que foi uma vitória do grupo. Desse grupo que, em meio ao campeonato, ele teve 40, 50 jogadores. E hoje, esse grupo com 24 jogadores que chegaram, eu creio que eles já são vencedores. Eu acho que, como eu estava dizendo no vestiário, eu acho que a dignidade, hoje foi mostrada. A raça com que eles entraram dentro de campo, independente do resultado, eu acho que mostrou a dignidade e o caráter. E isso aí não tem dinheiro que paga. Faltou mais vontade ou mais preparação física, que é matar, nos jogos anteriores? Jogasse assim todos os jogos, o time provavelmente não teria caído? Eu não digo que faltou. Eu acho que, com certeza, é lógico que faltaram várias coisas, mas isso serve de lição para a gente, que faz parte da diretoria. A gente vai reanalisar o projeto, mas eu creio que os jogadores não têm culpa de nada. A gente assume, realmente, junto com o presidente, o decenso, mas com dignidade. Está aí o técnico Mauro Silva falando do empate 2x2. Fechando a régua dessa primeira fase, aqui 2x2 no estádio Jax da Luz e Meia Sade. E o comercial, Meia Sade, está rebaixado. O comercial está classificado. Os outros jogos da rodada, tivemos Misto 2, Cerco e Chapadão 1, o jogo no Madrugadão. Misto está classificado, o Cerco também está classificado. Aquitauanense 2, Maracajú 0 no Noroeste. O Aquitauanense está classificado, Maracajú está eliminado. Tivemos Urso 2, Naviranense 4, da Toca do Urso. O Urso está eliminado, Naviranense está classificado. Águia Negra 1, Colorado 0. O Águia Negra está classificado e o Colorado está rebaixado. E tivemos ainda Itaporã 0, Eviema 2, jogo no estádio Chavinho. O Itaporã está eliminado e o Eviema está classificado. O Eviema foi a melhor equipe da primeira fase. 23 pontos e 7 vitórias. Empatou em pontos com o Aquitauanense, mas com uma vitória a mais, o time de Eviema tem todas as vantagens daqui para o final do campeonato. Joga todas as partidas por dois resultados iguais. Ou seja, se o Eviema empatar 6 vezes daqui até o final do campeonato, será campeão estadual pela segunda vez. Vamos aos jogos das quartas de finais. Misto e Eviema, primeiro jogo no Madrugadão, segundo no Saraivão. Sene Águia Negra, primeiro jogo no Olho do Furacão, segundo jogo no Ninho da Águia. Sete de Dourados e Cerque, primeiro jogo no Douradão, segundo no estádio da Cerque. E Naviranense, Aquidauanense, o primeiro jogo no Virotão e o segundo jogo no estádio Noroeste. Jogos das quartas de finais, quarta-feira dia 11, os jogos de ida e domingo dia 15, os jogos de volta. Aqui no Jax da Luz 2x2, MSAD comercial, MSAD está rebaixado, comercial está eliminado do estadual. Vai fazer concurso público, se prepare com antecedência. RPR, cursos preparatórios, 15 anos no mercado. Português, Matemática, Física e Química, fale com a professora Rose. 3361-2481, vai fazer sua festa, seu evento social esportivo, casamento, aniversário, debutante, 15 anos. MVA, videoprodução, 9989-0479, fale com o Márcio Acunha. Tudo sobre o estadual, maior site esportivo, sul-matogrossense, esportms.com.br. Toda a cobertura da última rodada, você, claro, confere no Futebol na Canela e no site Esporte MS. Fechamos a primeira fase, a partir de quarta-feira, mata-mata, até conhecermos o campeão estadual de 2012. Grande abraço para vocês.